Querida, trouxe o purê de tomate sica que vai modificar sua vida. Ele já vem escolhido, fervido e peneirado, pra você não fazer o trabalho pesado. Oh, que felicidade é minha! Nunca mais vou passar o dia todo na cozinha. E o povo daquele reino sempre diz, com o purê de tomate sica todo mundo é mais feliz. E o povo daquele reino sempre diz, com o purê de tomate sica todo mundo é mais feliz.